Seja bem-vindo ao Caverno Morcego, meu nome é Fábio e vamos lá para mais um episódio de Batman The Animated Series. Dessa vez passamos para outro elemento muito importante do universo do Homem-Morcego, que é o Batmóvel. The Mechanic, ou O Mecânico, é o 55º episódio na ordem cronológica e o 48º episódio na ordem de exibição, sendo que ele foi exibido pela primeira vez em 24 de janeiro de 1993. Contando com o roteiro de Randy Hoggle, Larry Bright, Steve Perry, direção de Kevin Altrui, a animação foi feita pelo estúdio Acon Productions Co. Na trama, graças a um acidente estranho durante uma perseguição de alta velocidade, o Batmóvel praticamente demolido. Depois que o Batman leva o carro para o seu mecânico, o Earl Cooper, o pinguim faz uma jogada colocando o Cooper à sua mercê e ao mesmo tempo modificando o Batmóvel, deixando o carro do Batman ao seu controle. E finalmente nós temos um episódio para falar um pouquinho mais sobre este item muito famoso dentro das histórias do Batman. Eu chego a dizer que é praticamente um personagem coadjuvante nas histórias do Homem-Morcego. Nós tivemos um pequeno indício do Bruce pensando em um carro para o Batman, ou para um futuro vigilante, uma futura figura que ele encarnaria em Gotham City, em A Máscara do Fantasma, quando ele vai naquela feira do futuro e vê um carro que seria um pouco parecido com um automóvel que nós veríamos mais para frente o Batman usar. Esse episódio não segue especificamente aquele pensamento. Na verdade a gente tem aqui uma construção que acaba remetendo um pouco à Era de Ouro do Homem-Morcego dos Quadrinhos, chegando então à versão que a gente acompanha dentro da animação. E para você conseguir mostrar um pouco dessa evolução do Batmóvel, você acaba mostrando também o Batman em começo de carreira dentro desse universo, dessa animação. Tanto é que quando a gente vê lá naquele flashback do Earl o Batman aparecer, ele está sem a elipse amarela, o cinto dele é diferente, as cores parecem um pouco diferentes, mas se tem de preto e branco ali, você vê que o uniforme não está igual tal qual o uniforme do presente do Homem-Morcego. Então é um episódio bacana para a gente ver também um pouco do passado que envolve o Batman aqui nas suas aventuras. E até esse uniforme que ele usa parece um pouco o uniforme que a gente veria o personagem usar no redesign, quando o Homem-Morcego acaba perdendo a sua elipse amarela. O primeiro Batmóvel usado pelo Batman também parece um pouco o Batmóvel que seria usado no redesign. Então tudo que eles conceberam aqui nesse passado do Homem-Morcego é reutilizado mais pra frente. Mas de qualquer forma, conforme eu citei, aqui você tem um pouco de inspirações no que envolve a Era de Ouro dos Quadrinhos, com os primeiros Batmóveis aparecendo, quando nós achamos lá aquele modelo que tinha a cabeça de Morcego na frente do carro. O primeiro Batmóvel foi aquele vermelhão que apareceu em Detective Comics nº 27. Depois houve uma transformação nesse mesmo carro, mas ainda não era o Batmóvel especificamente. Posteriormente a gente vê então a introdução deste veículo famoso do Homem-Morcego, que com o passar do tempo faria várias evoluções. O Batmóvel antigo que nós vemos aparecer na animação se assemelha muito ao Batmóvel Detective Comics 156. O personagem Earl Cooper não vem dos quadrinhos, ele é original pra animação. Por mais que eu pesquisei aqui e acabei encontrando uma figura um pouco parecida aí, que acabava fazendo Batmóveis pro Batman dentro da sua mídia original. Esse personagem era o Jack Edson, que foi criado em setembro de 1980, que teve sua primeira aparição em Untold Legend of Batman nº 3. Ele era um dublê de carros que construía Batmóveis então pro Homem-Morcego. É um personagem que foi apagado na crise das divinas terras, posteriormente em histórias futuras aí com outras crises, ele acabou voltando, mas nunca foi citado especificamente. Até porque outros personagens começaram a compor mais essa base que envolve o armamento do Homem-Morcego, como por exemplo os Fox. Então foi deixado de lado esta figura aí, mas ainda assim a gente pode pensar numa certa inspiração pra criação do Earl Cooper. E aqui na história do episódio nós temos uma clara referência a Batman Retorno. No filme do Tim Burton, nós vemos o Pinguim sabotar o Batmóvel e acabar então azucrinando a vida do nosso personagem protagonista. Aqui é a mesma coisa, nosso antagonista, o Pinguim, acaba sabotando o Batmóvel através do Earl Cooper. Aqui muito melhor explicado que Batman Retorno. Eu nunca entendi como é que os vilões tinham as plantas do Batmóvel e conseguiram sabotar facilmente o veículo do nosso personagem aí. Realmente o Animated Series explicou muito melhor esse enredo aí. Tem o Pinguim, tem sabotagem do Batmóvel, mas aqui o negócio é bem melhor. E particularmente eu gosto também de todo o desenvolvimento do Earl Cooper, que tal qual é o Animated Series, você tem que ter toda uma fundamentação social aqui do personagem pra fazer parte aí dos aliados do Homem-Morcego. Aqui é um personagem que traz uma informação importante pra uma empresa de produção de carros chamada Global Motors, que a gente pode associar a General Motors também aqui, que existe na nossa realidade. A empresa ignorando todo o fator de tragédia que pode acontecer pra pessoas que comprassem os seus carros, e o Batman ajudando o Earl aí então a não ser assassinado pelos donos então desta empresa aí, né? Tem toda uma construção importante aqui feita na relação desses dois personagens. Sem falar que todo o arco dramático também é bem construído, com o World tendo que trair o Batman, ao mesmo tempo você vê mais pro final ele arrependido, chorando ali por tudo que tá acontecendo, achando que o Batman morreu. As pistas dadas também pra ele, pra tentar salvar o Batman, são sutilezas muito bacanas colocadas no roteiro. E dentro das referências mais pro final do episódio, quando nós temos o Pinguim lá limpando placas de carro, de veículo, ele fica irritado com a placa que faz referência ao Batman, nós temos algumas pequenas letrinhas destacando o Art Deco, que é a arquitetura que é usada aqui no Animated Series, dando essa vibe um pouco mais anos 20, né? Trazendo uma espécie de atemporalidade também, pra tudo que envolve a animação, que ela se passa nos anos 90, mas ainda assim você vê um ar de anos 20. Então um bom episódio pra você falar sobre um item importante dentro da carina do Batman. O Batmóvel é o item essencial dentro das histórias deste personagem. Então aqui nós temos uma bela forma de você trabalhar e explicar como é que o Homem-Morcego acaba lidando com os seus problemas envolvendo o Batmóvel e toda a construção deste veículo. Então, mais um episódio memorável aqui do Animated Series. É difícil essa animação falhar, né? Brincadeira. Mas aí, me conte o que você acha desse episódio. Gostou da construção desse Batmóvel? De toda a explicação que envolve este item? Traga os comentários aqui embaixo. Aproveite e veja outros vídeos do canal. Com uma playlist aí com todas as resenhas envolvendo o Batman de Animated Series. Já são mais de 50 vídeos pra você assistir e comentar. Deixa aqui um emoji morceguinho, pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Meu muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho pra você notificar os nossos vídeos. É isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui.